Seja muito bem-vindo ao canal Vida Selvagem. No vídeo de hoje você conhecerá a maior cobra-viva do planeta, mas antes, já se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo. A maior cobra do mundo registrada no Guinness Book é a medusa, uma píton de 7,67 metros de comprimento e 158 quilos, que vive em cativeiro no Kansas, Estados Unidos. Uma píton aparentemente maior, com cerca de 8 metros de comprimento e 250 quilos foi encontrada na Malásia em 2016, e passou a ser considerada a maior cobra do mundo, mas não ometeve suas medidas confirmadas e morreu no dia seguinte à captura. Medusa precisou ser segurada e esticada por 15 pessoas para que o seu comprimento fosse medido oficialmente, para ser registrado no Guinness Book. A sua dieta consiste em viados, porcos e coelhos e ela consegue comer facilmente animais com 20 quilos de uma só vez. A maior cobra do mundo encontrada na Malásia e a medusa são serpentes que pertencem à espécie píton reticulada, que faz parte da família píton. Essas serpentes possuem, geralmente, 3,5 metros de comprimento e 32 quilos. Seu habitat comum é o sudeste asiático e elas não possuem veneno, são serpentes constritoras que matam suas vítimas por asfixia.